Em nome da JJ Produções Black Angels Um show em palco Galera, aqui quem tá falando é a Easton Fit da Movimentary E eu quero deixar um abraço pro meu parceiro Jorm Jackson E a toda a galera do Black Angels E quero que vocês sigam ele lá Que eles tão lançando a nova coreografia da música Encostar Bem Gostudinho Vou encostar Devagar, devagarinho Vou encostar Devagar, devagarinho É devagar, é devagar bem gostosinho É devagar bem gostosinho É devagar Bem gostosinho Nesse vai e vem, você me pega e eu também Mexi o sarro, assim que sobe o calor A cena vai parar, a gente vai continuar Não sei se esse lance pode virar um romance Só sei que essa noite eu prometo que eu Encostar devagar, devagarinho Encostar devagar, devagarinho É devagar, é devagar bem gostosinho É devagar bem gostosinho . E pra cantar comigo, o Big Boys, Fábio Duarte, Fit Dance Tamo junto, Fit Dance, duas medidas, mete dança, vem que vem E nesse vai e vem, você me pega e eu também Mexer o sarro, assim que sobe o calor A cena vai parar, e a gente vai continuar Não sei se esse lance pode virar um romance Só sei que essa noite eu prometo que eu Encostar, devagar, devagarinho Oh, 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 oh É devagar, é devagar bem gostosinho É devagar, é devagar bem gostosinho Duas medidas e fit dance Essa é pra todo mundo meter dança Tamo junto, Fábio Duarte Lincoln Senna Eu quero identidade, recebo a energia Vou encostar, devagar, devagarinho Vou encostar, devagar, devagarinho É devagar, é devagar bem gostosinho É devagar, é devagar bem gostosinho Nesse vai e vem, você me pega e eu também Veste o sarro, assim que sobe o calor A cena vai parar, a gente vai continuar Não sei se esse lance pode virar um romance Só sei que essa noite eu prometo que é Encostar, devagar devagarinho Encostar, devagar devagarinho É devagar, é devagar bem gostosinho É devagar, é devagar bem gostosinho É devagar, é devagar bem gostosinho E pra cantar comigo, o Big Boyz, Fábio Duarte, Fit Dance Tamo junto, Fit Dance, duas medidas, mete dança, tem que ver E nesse vai e vem, você me pega e eu também Mexer o sarro, assim que sobe o calor A cena vai parar, e a gente vai continuar Não sei se esse lance pode virar um romance Só sei que essa noite vai virar